Defendendo o Botafogo e depois o Fluminense, no Alvinegro, formou ao lado de Didi e Garrincha Amarildo Izagalo um dos ataques mais espetaculares de toda a história do Botafogo. Amoroso ou Pé de Coelho como era conhecido, foi cinco vezes artilheiro do Campeonato Carioca. Ganhou dez títulos, um deles no Fluminense em 64. Na ocasião, o tricolor era dirigido por Elba de Pá do Alima, o Tim, a quem Amoroso considera o melhor treinador. José Amoroso Filho, tio do atacante Amoroso do Guarani, é funcionário federal e mora no Rio de Janeiro.